A mais de uma semana que eu tento me segurar Bota com raiva, como é que eu vou explicar Essa vontade louca, muito louca Eu posso te falar, quero te dar Quero te dar Não é assim, maravilha, só mostra como que é Boa, olha o meu computador, viado Bota não Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Transcrição e Legendas Pedro Negri